Alô meu que cheira mobim! Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Junto com a Maiara, volta que cheira mobim! Dia 6 de outubro, pra prefeito é 12, é 12, é 12! Eu tô com Eugênio, eu tô com galeguim! Bora meu que cheira mobim! Da zona rural pra cidade, tá tudo azul Da maravilha ao sabonete, tá tudo azul Que cheira mobim, tá pronto pra mudança É o galeguim que vai ganhando a confiança Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Junto com a Maiara, volta que cheira mobim! Tô com doce, tô com Eugênio, tô com doce, é o galeguim! Tô com doce, tô com o gente, tô com doce é o Galeguim Tô com doce, tô com o gente, tô com doce é o Galeguim Junto com a Maiara Volta aqui, cheirão, bambim! Alô, meu que cheirão, bambim! Dia 6 de outubro já sai...